Salve, salve galera, antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, hoje eu tô pilotando aqui porque o André, a câmera, está viajando. Estamos juntos em mais um debate sempre muito interessante com assuntos relevantes e hoje a gente vai falar sobre missões. E pra debater aqui pra conversar com a gente, ele é pastor, mobilizador da Junta de Missões Mundiais e atuou como missionário por 43 anos em três continentes. Antônio Galvão, é uma honra tê-lo aqui, Antônio. Prazer é meu. Vou estar aqui antenando para mais um diálogo, para mais um encontro de conversa. Legal. Ela é pastora, vice-presidente da Igreja Batista Renovada Monte Santo, é cientista religiosa e atuou como missionária na África. Simone Metello. Muito bom tê-la aqui, Simone. Ah, paz do Senhor. Prazer é todo meu nesse dia tão especial de nós vamos falar sobre missões, não é isso? É verdade. Legal, eu queria começar porque eu sou, sempre falo aqui, né, eu sou de uma família muito tradicional no meio evangélico, né, eu sou quarta geração de evangélicos. Então, o meu bisavô, ele é da primeira geração de convertidos no Brasil, né, fruto das ações missionárias dos protestantes da América do Norte, né. Os missionários chegaram aqui, a primeira geração de convertidos chegou à minha casa, meu bisavô é dessa geração. Então, eu sou alguém muito influenciado por missões, a minha família traz essa tradição, né. E o Senhor tem falado muito ao meu coração a observação do que está acontecendo na Igreja Brasileira, de algo que eu queria conversar com vocês por isso desse debate, de entendermos o que está acontecendo em relação a missões e a Igreja no Brasil, do quanto a gente, de repente, tem sido, tem recuado, né, no sentido da, de, porque já fomos vanguarda de missões, eu quero ouvir isso de vocês, né. Quais são as principais dificuldades que os missionários enfrentam, é, hoje, pra sair do Brasil e estarem em outros países, né, uma coisa que, de repente, essa formação acadêmica, porque tem a questão do chamado, né, mas tem a questão da capacitação pra estar em outras localidades. Eu digo, eu começo com esse assunto de missões, é, transculturais, né, depois a gente pode falar sobre missões urbanas, mas eu digo exatamente de uma Igreja que se preocupa com uma capacitação, né, que muitas vezes existem pessoas no nosso meio que tem essa chama, que tem essa paixão, mas a gente não tem visto elas atuarem ou se envolverem com missões. Quais são as dificuldades? Eu não vejo como uma dificuldade, porque tudo começa pela ação do Espírito Santo de Deus, porque o missionário, ele é um chamar, é um vocacionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus o chama através do seu Santo Espírito e ele vai responder afirmativamente ou negativamente. Porque aquele que é chamado, ele só tem uma, uma atitude que deve tomar, é obedecer ao chamado de Deus. E a partir daí, eu não vejo dificuldade. Se a Igreja dificultar, Antônio, se a Igreja não enviá-lo, se a Igreja não capacitá-lo, às vezes ele tem um chamado, ele quer, eu conheci uma pessoa que queria ir para a Índia, ó, o Senhor falou comigo que eu tenho que ir para a Índia. Para entrar na Índia, hoje em dia, antigamente, botavam o passaporte lá, ó, missionário entrar, hoje o Senhor sabe que não entra mais. Mas então ele precisa ser capacitado para isso e às vezes a Igreja não o prepara, não o capacita, não o profissionaliza, não vê outras viabilidades dele entrar. O Senhor acha que isso não acontece? Como o Senhor vê isso, essa não capacitação da Igreja, dessas pessoas, que se sentem chamadas? Ok, eu pertenço a uma denominação que, no ano de 1907, realizou a primeira convenção no Brasil. E essa convenção foi realizada com duas finalidades. Congregar todas as igrejas batistas que havia naquela época, porque começou tudo em 1892 e, ao mesmo tempo, constituir duas juntas missionárias que se responsabilizariam para coordenar e realizar o trabalho das igrejas missionárias em relação a missões. Uma junta de missões nacionais que se ocuparia e se ocupa até hoje, desde essa época, em realizar o trabalho missionário dentro do território brasileiro. A junta de missões estrangeiras, na época assim denominada hoje, junta de missões mundiais, que se ocupa de realizar o trabalho missionário, cumprir com o índice de Jesus além fronteiras da nossa pátria. E isso tem sido feito. Então, a junta de missões mundiais, ela representa a igreja. Quando a igreja tem alguém vocacionado, alguém que sentiu o chamado de Deus, ela encaminha para a junta de missões mundiais. E a junta de missões mundiais, ela tem condições hoje de capacitar, ela tem uma equipe de treinamento que capacita os missionários para irem aos campos de missões. Simone, Antônio é de uma denominação tradicional, é de uma denominação que tem uma história. Eu conheço bem que o meu lar, eu vim de uma tradição batista. Mas a gente sabe que o Brasil cresceu muito, os evangélicos. Existem várias denominações, vários movimentos, que talvez não tenha essa instituição, instituição, como a junta de missões mundiais, que capacita. Qual são as nossas dificuldades do envio de missionários da nação brasileira para o resto do mundo e até internamente para missões nacionais? Bom, eu vejo assim, se alguém está ali, nasceu ali, está no bojo da igreja, a igreja até acredita e acaba mandando, enviando, pagando todas as despesas e tal. Mas quando não, realmente o missionário tem que ser ligado a alguma junta, a igreja tem que estar ali enviando, contribuindo, até mesmo com alguma confraria. Mas o missionário hoje sozinho, dependendo somente de uma igreja, é complicado, principalmente no tempo que nós estamos. A nossa igreja mesmo já mandou uma missionária para a França e o que aconteceu? Ela nos enviava fotos só de passeio. E a partir desse momento para cá, nós resolvemos pensar mais e pensar duas vezes, antes de enviar alguém. Em relação ao que a gente vive hoje, Brasil, né? Sou de um tempo também que é a nação brasileira, os evangélicos eram uma pequena parcela. Hoje nós somos uma grande parte da nação. Mudou? Nós somos hoje um celeiro de missionários para o mundo todo, para a própria nação brasileira. Quando eu falo para o mundo todo, eu quero incluir essa coisa das missões nacionais também, de estados que a gente sabe que o evangelho está muito distante, né? Mudou para melhor? Nós temos mais missionários hoje pelo fato da gente sermos um número maior de evangélicos na nação brasileira? Claro que sim. Eu falei apenas de um lado que para mim não há dificuldade. O missionário para seguir para o campo missionário hoje, antes de eu responder a sua pergunta agora, ele tem que levantar o seu sustento. E o sustento dele vai ser das igrejas. Ele vai às igrejas, para desafiar as igrejas, membros das igrejas, a que eles assumam o compromisso de sustentá-lo durante o tempo que Deus o tiver no campo missionário. E há uma resposta quanto a isso. É uma batalha, é uma luta que o missionário enfrenta, mas ele, por um lado, é dificultoso, mas por outro lado, é algo muito bom, porque ele conhece as igrejas, o povo, e o povo fica conhecendo. Então, ele fica mantendo uma relação, né, de conexão entre a igreja e ele no campo missionário. Agora, eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu vejo hoje que o trabalho missionário tem vindo num crescendo tremendo, muito grande. Hoje, o Brasil é visto como celeiro de missionários no mundo. A organização que eu represento, a Junta de Missões Mundiais, ela é hoje considerada a segunda maior junta missionária no mundo. Depois da Junta de International Mission Board, vem a Junta de Missões Mundiais. Ultrapassa a Junta de Missões da Austrália, da Inglaterra, que são muito fortes também. Então, eu vejo, por exemplo, hoje o Brasil como o celeiro de missionários para o mundo. E há um outro fator que nos leva a isso, que isso é uma consciência de todas as igrejas hoje em dia. Todo mundo sabe que o brasileiro, ele é aceito em qualquer nação do mundo. Ele é benquisto. Ou seja, ele é bem-vindo em qualquer país do mundo. Isso a gente experimentou. Eu tive a felicidade de ir para a África, fui para a Europa, trabalhei há anos aqui na América Latina, e sempre nós éramos bem-recebidos. Porque quando nos ouviam falar, eles diziam, ah, vocês são do Brasil. Mas o Brasil é um país muito bonito. Então, não faltava elogios ao Brasil. O que significa que realmente o Brasil é um país querido no mundo todo. Simone. Eu vejo da mesma forma. Eu estive em Cabo Verde e éramos recebidos com festa. Realmente o Brasil é um grande celeiro. E a tendência, se Cristo não voltar amanhã, hoje ainda, não sei, a tendência é disso crescer cada vez mais. Nós somos bem-vistos, bem-quistos e bem-recebidos. Isso é muito bom, falar de Deus. Quando você falava a respeito das fotos da pessoa que foi para a missão e se só mandava de passeio... Eu falei França, perdão. Foi Espanha. Espanha. Não existe... Às vezes eu observo, assim, algumas pessoas hoje, eu conheço a história um pouco e a gente percebe que o mundo velho, assim, a Europa, enviava muitos missionários. Hoje a gente percebe que o Evangelho na Europa, ele esfriou-se, né? E às vezes eu percebo que as pessoas querem alguns países que são ricos, né? Alguns países que há uma certa tranquilidade. Há uma dificuldade em relação a países mais pobres, ao envio de missionários a países mais pobres. Qual o olhar de vocês em relação ao mundo e ao envio de missionários a questão do desenvolvimento dos países? Bom, eu fui para um país pobre, né? Eu... Você esteve na África, né? Isso. Então, assim, o meu amor, né? O coração do missionário, ele vai para qualquer lugar, não é isso, pastor? Independente se for pobre ou rico e tal. O missionário, ele está ali para se doar, não é? Ele é um enviado, vem do latim missus. Então, ele é o enviado de Deus, por Deus. Então, ele está ali para qualquer coisa. Ele está ali para morrer pela palavra, não é? Para ser igualado a lixo, não é? Sofrer humilhações, se for necessário. Então, o verdadeiro missionário, ele não tem que ver isso, não. E eu tenho certeza que, vamos dizer assim, a igreja, a igreja mesmo de Cristo, a verdadeira, ela não olha para isso também, não. Eu acho que, dentro da possibilidade, o missionário, ele é enviado para o campo para onde ele sente o chamado. A nossa junta de missões, ela procura respeitar o chamado do candidato, do missionário a ir ao campo. Quando ele se apresenta, ele, na carta de apresentação dele, ele já coloca para onde Deus está chamando. Então, a junta entende que o chamado dele é feito, é dado pelo Espírito Santo e a gente procura respeitar a ação do Espírito Santo. É claro, nós temos convites do mundo todo. A maioria são de países do chamado terceiro mundo, como a África, por exemplo. O quarto ou quinto mundo, não sei. Não é do primeiro mundo, como os países da Europa são. Mas, não é porque seja mais pobre ou seja mais rico o país. Mas, via da régua, o missionário vai para o campo, para onde ele sente que Deus está chamando. Eu entendo assim, quando a pastora disse que ela foi chamada para Cabo Verde, foi chamada, foi diretamente para a África, porque estava no coração. E até porque nós temos uma descendência de africanos aqui no Brasil, muito grande. Foi o meu povo que os trouxe para cá, os africanos. Legal, a gente está falando sobre missões. Eu vou para o primeiro break, mas no próximo bloco, a gente tem mais antenados na geral e, é claro, a sua companhia, sempre com assuntos relevantes e para contribuir na sua vida. Antenados na geral, volta já. E eu espero por você. Rapidinho. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.